Oi Fabiano, oi Penélope, boa noite pra vocês e pra todos, pois é isso mesmo, um passeio no parque que acabou em tragédia. As vítimas são uma menina de 9 e a outra de 10 anos de idade. O acidente aconteceu por volta das 3h40 da tarde, segundo informações da polícia, o brinquedo em que estavam as duas crianças travou e a trava de segurança se soltou e as meninas foram arremessadas pra fora da área de contenção. Uma delas que estava inconsciente despertou durante o atendimento mesmo com as lesões graves na cabeça. As crianças foram atendidas no pronto-socorro da cidade, mas devido à gravidade do quadro da menina de 9 anos, que sofreu traumatismo crâniano, foi necessária remoção para o Hospital Infantil de Vitória pela ambulância do SAMU. O helicóptero de núcleo de operações e transportes aéreo interceptou o veículo em piúma e a equipe fez o restante da transferência da menina para o hospital. A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que o pino de fixação do brinquedo é firmado por um grampo que se soltou durante o movimento geratório, provocando a queda das meninas. Bem, os responsáveis pelo parque de diversões foram encaminhados à Delegacia Regional de Alegre para as devidas providências. A polícia apreendeu maconha, crack e cocaína durante uma operação aqui em Cachoeiro. Foram apreendidas 142 buchas de maconha, mais de 3 quilos de cocaína, 876 pedras e mais 200 gramas de crack, uma porção de rachixe, uma balança de precisão, material para embalo de entorpecentes e cerca de R$ 2.800 em dinheiro. A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão nos bairros Aeroporto e Rui Pinto Bandeira. Segundo a polícia, várias diligências foram realizadas e a polícia conseguiu identificar os suspeitos de realizarem o tráfico na região. Diante dessa identificação, os mandados de busca e apreensão foram expedidos e a polícia foi até o local. Chegando na casa desse suspeito, ele permitiu que a polícia entrasse na casa tendo ciência do mandado. E durante as buscas, foi aí que a polícia sentiu um forte odor de maconha no imóvel. Ainda durante as buscas, foram encontrados um pássaro da fauna silvestre e dois cães que estavam com sinais de maus tratos. O pássaro foi apreendido e os animais foram entregues ao centro de zoonoses do município. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, crime ambiental e maus tratos de animais. A gente fala de acidente, pois um veículo que transportava pacientes colidiu com um outro carro e saiu da estrada na BR-482, na altura de São José do Calçado. Pacientes que eram transportados para a consulta médica ficaram feridos em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, na BR-482, na cidade de São José do Calçado, no Caparaó Capixaba. De acordo com informações policiais, a van colidiu em um caminhão, saiu da pista e capotou em uma ribanceira, parando no meio de um pasto. O acidente aconteceu próximo ao local conhecido como Cemitério dos Escravos. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para socorrer os feridos que foram levados para hospitais da região. A dinâmica do acidente não foi informada. E o município de Itapemirim já tem novo prefeito. O doutor Antônio Rocha venceu com 50,12% dos votos válidos. O vice-prefeito é o Fábio Dagato. Doutor Antônio Rocha foi eleito prefeito de Itapemirim na eleição suplementar que aconteceu neste domingo. Em decorrência da cassação do mandato de Tiago Peçanha, do Republicanos, em março deste ano. Doutor Antônio foi eleito com 50,12% dos votos válidos. Zé Lima, que fica no cargo de prefeito interino até o dia 30 de junho, ficou em segundo lugar com 48,11% dos votos. Já Niltinho, que era vice-prefeito na chapa cassada de Tiago Peçanha, teve 1,77% dos votos válidos. Essa é a segunda vez que doutor Antônio disputa a prefeitura de Itapemirim. Em 2020, ele perdeu as eleições para Tiago Peçanha por uma diferença pequena de votos. Segundo o TRE, a votação transcorreu normalmente em todas as sessões eleitorais de Itapemirim, e nenhuma urna eletrônica foi substituída. Doutor Antônio toma posse no dia 1º de julho. Fiquei muito feliz, sem saber expressar alegria, só chorando de alegria mesmo. E agradecer ao povo que me deu esse voto de confiança. Nessa campanha a gente conversava com cada eleitor, todas as comunidades, ali eu anotava o desejo que eles precisavam, e aí nós vamos trabalhar com um orçamento participativo, onde ali você vai estar trabalhando em cima das necessidades de cada bairro. O prefeito eleito, que terá um mandato curto de apenas dois anos e meio, falou um pouco das prioridades de sua administração. Primeiramente na área da saúde, né? Nós temos aqui na saúde, o município está muito carente, nós não temos um pronto atendimento, e se Deus quiser nós vamos estar abrindo um pronto atendimento de imediato para o nosso município, vamos estar ali ajudando o Hospital Evangelico de Doral Sul, ver a necessidade do hospital, o que eles estão precisando, ver em relação ao Hospital Menino Jesus, o que eles realmente estão precisando, para a gente dar uma força para o pessoal lá, né? E ver em relação hoje à agricultura, nós temos grandes projetos para a agricultura, vamos manter o farelo, vamos estar ali com o projeto da Câmara de Vereadores para aprovar a silagem para os nossos pequenos e médios e grandes produtores, né? E outros projetos mais, que é o desejo do município, que é o saneamento básico, né? Hoje nós só temos 16% do município com saneamento básico, é realmente muito precário, um município tão grande, que recebe uma arrecadação tão grande igual a nossa, mas se Deus quiser vamos estar trabalhando, fazendo uma parceria com o governo do Estado, para trazer a conclusão, fazer a conclusão total do nosso saneamento básico. Penélope e Fabiano, eu fico por aqui, volto amanhã com mais informações aqui da região Sol, e um bom começo de semana para vocês, e a gente se encontra amanhã, hein?